E aí pessoal, tudo bem com vocês? Você está no canal do... Michael Toys! Uou! Michael Toys! Michael, quem está com você hoje aí? A minha irmã... Hum... E ela está de Homem-Aranha também? Ela está de Veneno! De Veneno e você também está de Homem-Aranha? É, mas eu estou de Homem-Aranha no filme! No filme? Mas calma aí! O que a gente tem aqui, Michael? Calma aí, gente! Quer fazer uma coisa? Você vai se transformar o... Você vai se transformar no Hulk? Não, o Homem-Aranha! O Homem-Aranha, é verdade! Ô, Michael, mas e aí? Mostra para a gente do que vai ser o vídeo hoje? De pintura! Nossa, que legal, cara! E aí, vamos abrir isso aí para ver o que é? Então vamos nessa! A minha irmã vai abrir por quê? Não sei! Ela é sua princesa? Sim! Aí está certo! E hoje ela está de... Veneno! 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 Me aranha! Eu acho que sim! Vamos ver! parece ser bem legal né maicon e o que da hora cara tem dois livros, esse para ler e esse para pintar tem seis lápis de cor e também tem dois cartelinhos é de pintura Maita? olha, ele solta no pé, o Maita e ele solta no pé, o Maita e o Maita, o que tem Maita? vamos ver? gente, qual que é o Maita? o Maita verde o Maita verde? nossa olha, eu tenho ele aqui no meu eu vou pintar vamos escolher um para pintar? Maita, escolhe um e depois a irmã escolhe outro olha, eu vou pintar eu vou pintar é ah, pode escolher qualquer um né Maita? eu vou escolher qualquer um e eu vou escolher qual que vai ficar o mais bonito bonito vou pintar aqui ó o pinta é igual o artes o pinta é igual o rato aqui vem lápis também né vem lápis e adesivo e adesivo vou pintar esse então ó vamos fazer o seguinte hoje o desenho vai ser livre a pintura vai ser livre certinho? cada um pinta do jeito que achar mais legal e o desenho que achar mais legal pode ser Michael? eu vou escolher um eu vou escolher um aqui eu já te eu? se fosse eu eu escolhi o mais fácil Michael eu vou escolher esse aqui esse? esse aqui esse aí? sim nossa vamos ver pessoal qual a maia vai escolher não é vermelho creme é isso do Michael nossa mas está ficando muito legal cara eu sou artista né? você é artista meu irmão pessoal não se esquece de se inscrever no canal do Michael Toys para mais vídeos igual a esse não é Michael? é 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 e aí Mike Toys? como que está? o seu? legal né? tá legal? sim deixa eu ver é realmente está ficando muito legal mesmo olha aí pessoal o Mike Toys sabe pintar mesmo hum e a maia também a maia também deixa eu ver a maia oh 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 olha ai sim Maia pessoal se você também gosta de bastante vídeo de maquiagem de bastante coisa legal ela tem um canal dela né? é o mundo da maia mostra ai a maquiagem dela é mas a gente vai por aqui uma telinha já já para você ver as maquiagens que a maia tem e ai pessoal qual que você está achando que está ficando mais legal? parece que ele não lavou o olho assim né? parece que ele não lavou o olho? é é mesmo deixa eu ver olha lá pessoal é o olho de aranha está com o olho sujo o olho de aranha da maia e o meu está limpinho olha o seu dado está limpinho é verdade é verdade e ainda tem uma cartela de adesivo aqui olha só que é de prêmio é o prêmio de quem ganhar vai ganhar a cartela de adesivo né Maico? e conseguiu pintar o fininho ó conseguiu? aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó rapaz é que você é bom mesmo? é humm 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 quem será que vai ganhar esta batalha? Maico Toys ou Maiazinha Maico Toys ou Maiazinha é é é é é é é pessoal não se esquece também de se inscrever no canal da Maia tá? é o mundo da Maia tem muitos vídeos com Maico Toys lá também não sei não mas acho que ele está gostando mais de ver a irmã desenhar não 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 tá vendo vermelho tá vendo vermelho? tá vendo vermelho? ó o seu tá bonitão também cara ó é tá fofo? é com a armadura vai pintar com armadura? é um pintamento de azul eu vou pintar a calça de brandejo eu vou pintar o outro laranja laranja também? então vai ficar igual da irmã Maia? laranja aqui ó cadê o laranja? oxê oxê é é é é é as flores estão bem vivas né Maia? é é é é é é é é né é cuida do seu Maico vai fazer o seu Maico já está terminando Quem será que o povo de casa vai gostar mais, Maicon Toys ou Maiazinha, deixa aí pessoal no comentário qual tá ficando mais bonito, e aí quem tá ficando, você já terminou Maicon, deixa eu ver, mostra pra gente ver, humm, agora vira pra gente ver, humm, não faça isso, olha o da Maia cara, tá ficando diferente hein Maia, calma, eu vou ficar de vermelho porque aqui tá de forma, é, pessoal, vermelho com azul fica roxo, fica roxo Maicon, vermelho o que aconteceu, nossa, o meu barameu maranha roxo, verdade Maicon, eu tô virando Venom, tá virando Venom, tá virando Venom roxo, a irmã que tá fantasiada de Venom, né, olha aí pessoal, ela tá de Venom, mostra aí Maicon, será Maicon que é Venom ou é uma ameleca dele, é uma ameleca dele, é uma ameleca dele, é uma ameleca dele, é uma ameleca ah é? é, depois passou por uma ameleca dele, ficou assim, ah é? então toma isso, humm, eu sou mole não, é ela, ah não, ela não pode bater mulher, ela é princesa Maicon, acabei, acabou, pessoal, no ponto de vista de vocês, qual que ficou o mais legal, o mais diferente, a gente vai deixar aqui nos comentários, você manda aí hein, ó, vamos mostrar, vamos, e aí pessoal, deixa aí no comentário, qual que você achou mais legal, ó, vamos ver o da Maia, ah ficou bem diferente Maia, gostei hein, né pessoal, e o do Maicon? normal, ficou normal, ficou tradicional, igual o nome de verdade, ah, deixa eu ver qual que eu vou escolher, o meu, esse tá muito bem pintado viu Maicon, gostei mesmo, e o da Maiazinha? bom, eu já escolhi minha nota, já sei quem, quem vai ganhar, pode falar? pode ó, a nota máxima, é nota 10, e eu vou dar nota 10, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, humm, e agora, isso e isso, qual que vale nota 10? então vamos lá ó, vamos falar a verdade né Maicon, posso falar a verdade? o do Maicon, ele vai sim ganhar nota 10, porque ele está igualzinho ao original, olha lá, a cabeça vermelha e o corpo azul, o pezinho vermelho, então Maicon, você ganhou nota 10, e o da Maiazinha? também, 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 também então os dois ganhou nota 10 né vamos dar tchau para todo mundo tchau pessoal se inscreve no canal do maicon toys e não esquece de curtir é maicon tchau